Música Aqui no Rio de Janeiro tem sido comum os dias de recordes de calor neste verão. Por isso, nessa época do ano, é importante redobrar os cuidados com a pele. O que eu dou é beba bastante água, se proteja, use bastante o protetor solar. E lembrando que tem que passá-lo 20 minutos pelo menos antes da exposição solar. Hidratar após o sol, com o pós-sol, para não deixar aquela vermelhidão na pele ou ardor. As frutas, as frutas vermelhas vão te ajudar a hidratar, são antioxidantes que vão ajudar a combater os radicais livres e a prevenir o envelhecimento precoce, que é o que acontece com a exposição do sol. Então, usar chapéu, boné e óculos é uma maravilha, porque vai não só proteger a sua pele, como os seus olhos também. Porque o excesso de luminosidade, se você já tem tendência, você pode ter catarata. Outra orientação é o uso do protetor solar. Você tem que aplicar o protetor solar, geralmente, sempre 20 minutos antes da exposição solar e de 3 em 3 horas. Se você for para a praia ou piscina e for se banhar, aí você tem que, logo após, se secar e passar o protetor solar. Essas receitinhas que têm óleos caseiros, seja qual tipo de óleo for, seja óleo vegetal, ou óleo que tem receitas que contém refrigerantes, não são boas para a pele. A melhor coisa é hidratação com aquele divino líquido que é a água e protetor solar. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. Música